No vídeo de hoje, galera, a gente basicamente criou novos pokémons iniciais Como, por exemplo, esse Samurott, Grama e Lutador, mano Então, fica até o final do vídeo pra ver quem foi o grande vencedor Porque, mano, só teve pokémon inicial bizarro Que eu tenho um desafio do like pra vocês Quer deixar o like e comentar as duas palavras pokémon inicial? Quem conseguir vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então, o desafio do like tá valendo em 3 e 2 E agora, com o Trevinho E o Mega On Conseguiram, galera? Então é o seguinte Se esse vídeo aqui chegar em 4 mil likes, galera, a gente vai fazer uma versão dessa Só que com os pokémons lendários Imagina um Mewtwo de gelo, por exemplo, gente Vai ser muito da hora fazer esse vídeo Então clica aí no botão de gostei, se inscreve no canal E agora fica o vídeo que tá muito legal e muito cakepinho Divertido! Yeah! Galera, hoje eu baixei um datapack na internet, mano Que literalmente melhora os pokémons iniciais Como assim? Melhora? Bom, tá vendo essa Meganium aqui? Sim Você sabe qual é a tipagem dela? Grama Então Só falar que essa Meganium é grama e fada Ah, não Ó, 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 o Feraligator Você acha que ele é o quê? Só água, né? Ele é água, é? Vamos lá que esse Feraligator é água e dragão Meu Deus Olha o pior que faz sentido Faz muito sentido Serperon Ele era só grama Esse daqui é grama e dragão Ah, eu ia falar dragão, você falou Ó E o Jardard? Entelion Entelion Era água Água e drag Não, é água e bug, mano Vai, vai, bota outro aí Bota de mim, ó Tor Terra Água e terrestre Água e terrestre E o último Serperon Ele é Ele é Ele é grama e Ih, 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 ih Flutador? Não, ele é grama e dragão, mano Muito, muito louco, né, mano Você não mudou o Jardard? Não fui eu, mano Esse daqui eu baixei, tá ligado? Só que agora A gente vai criar os nossos pokémons iniciais, mano A gente vai, ó Tem seis Cada um vai ficar com dois ali, mano A gente vai ter que fazer um sorteio Depois daqueles ali, tá ligado? Doutor Terra, Megane, Ufraliguei, Torcer Pério e Intério Porque hoje a gente vai criar, mano Tá vendo esses dispensers aqui na minha frente? Aham Ah, sim A gente vai sortear o nosso pokémon inicial E aqui a gente vai sortear a quantidade de luck, mano Se, por exemplo, vier duas lucks E vier, sei lá, um... Sei lá, fala um pokémon aí Vem um Darmanitan de Galar, por exemplo O inicial que você sortear aqui no dispenser Ele vai ter os ataques e a tipagem do Darmanitan daí, beleza? Ah, beleza Mas você vai ter que mudar daí? Não, todo mundo muda Não, tu vai ter que mudar Aham Aham Ah, mas só pode... Pra ficar mais fácil Só pode mudar uma tipagem do pokémon Se ele tiver duas, você tem que escolher uma das duas, beleza? Tá, beleza E ó, mais uma coisa assim Não precisa ser só o ataque do pokémon, tá? Pode ser qualquer ataque da tipagem Pra ficar mais fácil Porque, mano, ninguém vai lembrar qual o ataque que o Darmanitan de Galar tem, né? O Fih lembra? É, realmente Mas bem que eu lembro É, óbvio que você lembra Mas foi a outra hora É, pra ficar mais fácil pra todo mundo Pode ser, mano? Combinado? Combinado? Galera, seguinte Se vocês querem ver mais vídeos acima Hoje de manhã saiu uma série nova Que, literalmente, cada episódio A gente tá trocando as tipagens do pokémon Só pra vocês terem um spoiler Eu fiz um Greninja normal e fantasma Então corre aí no canal, conferir E clica no botão de gostei, mano Pra esse vídeo aqui pegar 4 mil likes Que se chegar Eu vou fazer um trocando a tipagem dos lendários, tá, gente? Ai, 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 ai Imagina um Mewtwo normal Um Mewtwo fantasma Um Mewtwo lutador Nem fala Cada ideia que eu vou ter agora, mano Ai, ai, mano Tá, e a luck que a gente vai abrir é a ômega, beleza? Fechou, fechou Quem quer ser o primeiro a sortear ali? O Trevor Vai lá, Trevinho É qualquer um dos dois? Lembrando É, que vão ser 4 pokémons pra cada um, beleza? 4 Que os outros dois vão ser sorteados ali, vai Ah, é lá, né? É, é Os que sobraram Os que já tinha, na verdade Minha Oscarada Ah, não vai Agora você vem aqui Trevinho que sorteia uma quantidade de luck Se você abrir Vamos ver Que é 5 Tá, e agora você abre 5 E escolhe Se faz de um pokémon que não é Deixa eu ver Tomara que não venha nenhum boom Tomara que não venha mesmo Tomara que não venha nenhum boom Uh Ah, é o meu watchpad Não preciso trocar, beleza? Ah, não precisa, beleza? 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 Grava Nossa senhora Ah, não precisa Nossa senhora Chiqui, você pode fazer um favor pra mim? Ah Anotar pra mim, por favor? Um favor? Anotar é... Tá, eu anoto Tá bom E aí? E aí? E aí? Calma, calma Ela é física, né? Ela é? Não, ela é especial, Chiqui Ela é especial Eu quero com cooperaja É tipo terrestre Tipo terrestre ou metal? É metal, né? Ela é terrestre e metal, se não me engano Deixa eu ver, mano Não, dá pra apertar aí nela Ela é só metal, Treminho Só metal? Só metal, mano Ela chegou a virar metal, acho Tá, então ela vai mexer aqui Miaus carada, estilo Miaus carada, estilo Vou anotar no privado ouro também Tá, eu vou agora Vai Desce do E Tá Ai, eu devolvi o desce do E Esqueci Esqueceu, é? Uh, 16 16, é Mano, eu vou anotar o cooperaja, mano Senão eu vou esquecer, mano Lembra que você pode por qualquer ataque Steel, Treminho, mano É tipo um... É, mas eu posso fazer o moveset de cooperaja Pode, pode Ai, ai, ai Já, já Já vi Ah, mas o fantasma já é fantasma Ah, é verdade Ele já é fantasma, mano Oh, que bonito ele falou, Flame Shining Mó, mó bonito Ah, estilo Veio água Elétrico Estilo e água Elétrico Fogo Grama Fogo de novo Fogo Ah, beleza Não vai vir nada pra mim, mano Lutador Dragão Poison, né? Sem poison, na verdade Tá Vai ser poison Eu vou capturar aqui o Eternatus Pra eu lembrar, mano Eu acho que eu vou pôr o moveset do Eternatus Uh, né, o Eternatus, né, filho? A gente vai pôr o moveset do Eternatus Vou escrever desse do E assim, também Tá É... Vai lá, Shikyu Poison Vamos ver Tá, vai lá, Shikyu Shikyu Eu vou anotar o nosso nome Filabum Filabum E agora acertei a quantidade de luck Ih O cara pegou, mano Ah Oito Top Oito, tá Nossa, eu já jurava que ele ia ser duas, mano Eu ia desmaiar, se a gente tivesse pegado duas, mano Ah, não Se eu tivesse pegado duas Ele ia largar Ele ia desistir Hoje ele desistia, mano Ia pesado Deixa eu ver Normal, água Uh, né, caralho Só vou cair uma... Que bonita adiância Ah, tia, tia Mais normal Abyssal, Abyssal, legal Abyssal é dark, né? Abyssal, é Ah, elétrico O voador Lembrando, gente Que você pode colocar Os ataques Da auto-tipagem Por exemplo O meu decidui Vai ficar fantasma, digamos Eu posso usar ataque fantasma nele ainda, beleza? Tipo, só pra vocês Saberem sair tendo Mano, eu vou pegar um Rabum É, fogo Espertinho Você vai tirar Totalmente A fraqueza dele, né? Garotinho espertinho Tá, Tremio Vai lá Seu segundo Pokémon, meu amigo Meu segundo Pokémon será Cinderace Ah, não Cinderace Eu não quero saltar pra ganhar Jopê, mano Nossa, mano Nossa, vai, Tremio E eu vou ter Seis Seis Nossa, espero que não venha Nenhum Pokémon É, por favor Vem, tudo normal É, tudo Sei lá Tudo rock, por favor Nossa senhora, mano Horrível Água e chio E rock, na verdade Ela é fada? Ela tem fada? Tem Ela é fada em si Tem mesmo Vamos ver Olha o Tchavo Vou despegar a água Do lombro Vai Não Vai mesmo Por favor Não, calma lá Pega o descendo E-fogo Ó, vou Vou corar no fogo ali Devinho ali, ó Eu sou o fogo, já Só pode zoar E aí, Tremio É, eu acho que eu vou Pega rock, mano Ó, viu Com o Aguizare também, né? É, ele é terrestre também Ele é terrestre Ele é água, né? Ele é água e terrestre, mano Ele é bem bom Eu acho que eu vou pegar O Água do... Eu não posso pegar as duas Tipo, aí só o... Não, só uma, só uma É, o Água dele Eu quero o Água Ele tá querendo demais, né? Eu anoto pra mim aí Como é que é o nome? Ah, Cinderace Tô me notando aqui, peraí Cinderace Água Ah, mano É, Bulbasauro Mas é Venossauro, né? Escrevei a rama Escrevei... Vai ser o Bulbasauro, mano Ah, esqueci de devolver Mas se fosse o Trevinho Seria o Bulbasauro Se fosse o Trevinho Ele é 10, gente Agora vai ser o Bulbasauro Não vai? Então tá bom Relaxa Pode ser, Bulbasauro Não se preocupe O cara vai botar um milhão de milho Não, esquece 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 É que o meu bem escolhido, né? É que o meu bem escolhido Ah, não Tá Tá Eu já sei qual que eu vou pegar, mano Ah Meu Bulbasauro vai ser psíquico Ah lá, Bulbasauro Tá psíquico? Ai, ai, ai Não, essa é a greca de hipnose Sou eu agora? É, vamos ser Chiquinho Vai lá, mano Vai nesse aqui, gente Vai lá, mano Swampert Swampert, legal Um dos meus iniciais favoritos, mano Deixa eu ver Duas Dezoito Duas, é Não faz duas, não, mano Cara, não pega duas, mano Sai com esse papo de Deus Vocês pegam tudo, montam E eu pego só seis? Você pegou os melhores Você pegou miaus carada E cindereis Que são muito bons, mano É, mano Deixa eu reclamar Office 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 Office, na certeza Ah, mas ele já é terrestre Não ia ficar tão legal, mano É verdade Não ia ficar tão da hora Se quiser pegar Pra pegar Menos trabalho Não Menos trabalho Eu vou trocar uma das tipagens Se eu escolher Uma das tipagens É, só uma Ah, eu já tenho uma ideia Do que eu quero Então No quê? Não sei Vamos ver o que vai vir Vamos ver o que vai vir? É isso, que é uma nossa legal SAAA Mano Nossa, esse Sharnes Mudou meus planos, hein Nossa, olha o Swampert Fada Como vem, mano Mas se pá Que eu vou pegar Não vai ser fada, meu Nossa Que de ofender Eu ia pegar ela Eu ia pegar elétrico Mas eu parei pra pensar Ah, você tá nova Ah, você tá nova Terceiro Pokémon Você já pegou o teu terceiro? Não, eu peguei meu segundo A gente ia pegar o terceiro e o quarto agora Ah, tá Vai, beleza Qual? Lazy King Ah, mano O cara só pega os melhores Eu só pego os bons, véi Vai Vai Ah, mano É, mas tem custo, né? Vou voltar, né? Vou voltar, mano Eu tenho que ser o protagonista Ou gravatinha vermelha É, olha lá Olha o meu tênisinho vermelho Não, a minha roupa é vermelha Vira aqui Vira aqui Ah, tá Nossa, ontem ele falou Que ia colocar o tênis mais vermelho Olha o que ele tinha colocado Olha a minha roupa vermelha Nossa, segue esse aircraft pra lá Aí, ó Bota fogo Não, mano Não, pós Aí, ó Vai, pós, meu filho Vai Tá ligado que estaca, né? Tá ligado, vocês tá ligado O saluno é bom também E aí, Terebinho? Aí, ó Mano Eu acho que eu só não vou Diz isso aqui Porque o Blazik é bem físico, né? Acho que eu vou de Ursa Luna Ursa Luna, deixa eu ver Ursa Luna é normal e ground Ou só normal? Ela é normal e ground, Terebinho? Normal e ground, é Vai pegar o normal dela? E eu gengar também Que eu posso usar ataque fantasma, né? Físico Ah, tem ataque fantasma físico também, Terebinho? É, acho que eu vou de Gengar fantasma, Mofinho Tá, beleza Então anota aí, Chiquinho pra mim Só tô vendo que é privada subindo Os números aí Tá, meu terceiro poke, vai Samu... Pega os pokémons cansados, velho Deixa eu voltar o vídeo Não Voltei, né? Voltei Fala, galera Estamos numa nova série aqui Não, é vídeo do canal É Trocar as tipagens Eu sou um samurote Que pode... Samurote grama, rapaziada Ah, lá vai Ah, vamos ver Vamos ver Quanto que você pegou? Quanto que você pegou? Que legal? Que legal Nihilego o quê? Pode usar Pega o fogo Ainda bem que você trocará de página É verdade Ainda bem que você trocará de página De página de fogo, né? Doivoso, né? Quantas? Dois Viu, você não foi o único Justo, justo, justo Quero que eu vou pegar dois A próxima também, mano Vai dar risadinha, Fim, vai Softland, bravo Nossa, Softland, hein, Spy, hein Bufete Bufete Bufete, mano Bufete Deu o fogo, né? É, deu, folks Acho que eu vou de Stuntland normal, hein Bufete, mano Não, não Não, sabe por que que o Stuntland não, Fim? É Porque Stuntland é ataque físico, né? Deu o fogo, você é mais ataque especial Não, mas você pode usar todos os ataques normais Daí, Trevi, você pode usar todos, mano Normal tem ataque, viu, vixi E tem ataque especial normal? Tem sim, vossa, claro Deve ter, o louco Tá, agora é eu É tu Incineroar, tá Incineroar é bom, hein É, cinco Só um zirro, cara Não pega inimigo Inimigo da dezena Véi, cinco Nossa, eu vou pensar um bagulho Aí, ó Auroros Nossa, tem um Ó o Favs, off Pega o teu Favs Acabou Tô tentando abrir lá Pega o teu Favs Cara Eu vou de Auroros, viu Auroros? Eu vou pegar o tipo gelo dela Incineroar Gelo Tá, Chiquinho Seu último Poki, mano Vai lá Gelo Calma aí Só Cadê? Vai lá Deixa eu ver Tem muito Ah, tem bastante inicial ainda Vai lá, Chiquinho Eu vou Charizard Charizard, legal Se não pegar um dragão Inimigo no conteúdo Então pega o dragão seis Inimigo no conteúdo Se tiver dragão, eu pego Vai, pega dragão Tem que pegar, Léo Vai, tem que pegar Não quero mais Não quero mais O cara tem vindo Esqueci isso Pega dragão Vai, pega dragão Vai, vai, vai Vai ficar bonitinho No vídeo Fica bonitinho Fica bonitinho No vídeo Pega a cena Pega a cena Vamos pegar o dragão Então Charizard Tá, gente E agora Faltou dois pokémon Pra cada um Se eu perder Tá ligado Agora eu vou colocar Aqui dentro Os quatro Os seis novos iniciais Que já tem aqui Na data pack E aí a gente vai Ver quem vai pegar Cada um Beleza? Fechou Ele entra agora Tem seis pokémons iniciais E a gente vai Sortear eles Fechou, mano? Fechou Fechou Alguém quer ser o primeiro? Eu vou Vai Yeah Felicator Legal, legal Sceptile Meganeon E Inteleon Inteleon Vai, Trevino Super Vamos tortar a Meganeo No chanel Não Amiganeo Já fez festa Já Não comigo Nem foi a Megane Fala bem livre Tá, mano Agora eu vou fazer o seguinte Rapaziada Eu vou fechar aqui Eu vou trocar Esse país E a gente vai fazer Aquele PV pensando Sem perder a amizade Que hoje É trocando ataque, né? A gente pode editar Os pokémon, mano Então É, então Bora lá, mano Que negócio vai ficar louco Teve um erro Que eu cometi, gente Na hora de trocar Um desse do erro Eu troquei Um de riso Se ganhar Já Tá ligado, né? Eu fiquei com muita preguiça De fechar e configurar De novo, mano Então Ficou como o pokémon de vocês? Tem algum bizarro aí Pra vocês falarem? Tem vários, na verdade, né? Qual foi o mais bizarro De vocês, assim? Tipo, que fala Meu Deus, mano Xilabum Fogo E você, Trevino? Cara Eu acho que É o meu Blaziken Sei lá, mano Blaziken é fantasma e fogo? Não Meu Deus, Fox É normal e psíquico, mano Nossa Eu acho que o meu mais bizarro É o incenador Fogo e gelo Tá ligado? Eu dei o Swampert Fado e Terra Vamos lá Vai ver quem vai ganhar isso Vai 3, 2, 1 Caralho Justo Justo Olha Eu sou o boss Finalmente 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 Fazer muito tempo Que eu não era o boss Não De verdade Olha o binóculo do Wolf Vindo Deixa eu ver 3, 2, 1 E valendo Ai, calma aí Esperou Vai, vai Ai, ó Esperou Nossa Espera aí, meu amor É porque eu ia setinha Não, não Vai assim mesmo Não, eu ia jogar o Intel de qualquer jeito Ia, né Ia Mano, é uma Intel Onde eu vou com o Shockwave Aham Ah, não tem Shockwave? Não É do Stoutland Não A gente aprende Eu acho que é Nossa, eu coloquei só o ataque da tipo Meu amigo Eu também Eu fui lá e coloquei o Pokémon mesmo Nossa, a Traga foi meio longe Eu botei só É Eu não sei Mano, eu juro Eu ia demorar um trilhão de anos Se não, velho Nossa, a tipagem é muito mais fácil Eu acho não, mano Tá, mas tudo bem Vai Rilabum versus Delvus O que que esse Rilabum é, mano? É normal, não é? Ai, não é Nossa Eu fui lá de página, né, mano? Achou que ele tinha grama, né? Achou Esqueci Esqueci Esqueci, né? Isso, eu não lembro o que que era Esqueci Tá, já descobri Ai Você trocou a coisa Eu trevi nesse Blaziken aí O que? Você trocou a habilidade dele Qual? Não Certeza O que? Você não tava com o Speed Boost ali, não? Não sei Trocou, né? Sei lá, você tava Certeza Certeza Que trocou Certeza Como é que serve o Speed Boost? Que aumenta o Speed a cada rodada Ah, não sabia Será que a gente corre aqui pra lá, ô Trocou, né? Ah, não O que? Mandei muito agora Tá, tá Não faz diferença Eu usei ataque de fogo É confuso na hora da batalha, né? Sim, mano Não dá pra saber Eu não lembro o que que é a minha escala do Trevor Eu também não Tá muito chato Mas não é Aqui acabou Não é, não é, não é, não é Não, não vou ler, não Não, não vou ler, não Não afeta Tá, ela pôs, ó Ai, mano Não sei o que eu faço, mano Vai Vai, Megane Vai, Megane Eu acredito Eu acredito que ainda tem uma Tipo, é certo Eu estava certo Fala dela Eu estava certo Eu estava certo Ah, como é que? Não Eu estava certo Fala da Megane Foi Eu estava certo Eu sei a água e coisa Eu sei, eu sei Será que lembrou? Será que lembra do começo do vídeo? Será que lembra? Vai ser cortado Ai, não foi Ele vai derrota Ai, filho, não foi Ganhei Quase foi Tá, agora é eu e você, Chiquinho Mano, é difícil porque Eu sei Não é a tipagem que eu estou pensando que é Tá ligado Tá, mas não sei lá Mas vamos começar a sumir Vai 3, 2, 1 Valendo, Chiquinho Meu Deus Melhor de 3, né Eu sei Sai fora, mano Se eu sabia Eu sabia Eu sabia que teria isso Sai daí, ô Eu sabia Eu pensei que uma hora eu falei Não vou falar nada, mano Já se pensaram Psíquico? Venossauro psíquico? Ah Será que eu faço? Traver, será que eu faço, Traver? Não, não Eu faço ou não, Traver? Não, não Eu faço ou não, sim ou não? Mas o que? Sim ou não? Não, não Pelo poder Uh, Amimir Não vai falar Ah, ela vai lhe culpar Podia ter funcionado? Não podia, não Não podia, não Podia ter funcionado Podia ter funcionado Ou se eu sorrir em alguém Errou Nossa, que beleza, hein Ele é psíquico, mano Ai Vai lá, então Vai lá, então O Valendo, o Venossauro não fez nada Que isso Ele deu mais dois pokémon meus, mano Não fez nada Ele é lutador Será que ele tá lutador? Cara Desse Não é mais, né Uh Que isso? Uh, não me arrependo De ter pegado os ataques do Vic Dino Que isso? Não, tá sinistra essa batalha Não tá mais, não tá mais Confio, eu confio Ah, não, tá sim Nossa, o Rilabum tá muito Ó, B esse Rilabum Obrigado 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 por ter acertado Meu Deus Ah Sport Sai daí, mano Não sabia Ah, meu Deus Tá ligado que está Tá ligado que está Não, não tá ligado Tá ligado que está Cara Cara, eu acho que o Blastoise Ele tá com o Rock Não, tá não Não, tá nada Tá ligado que está Perdeu o Rock Tá ligado que está Cara Uh Ai Não sei se você tá ligado Mas ele está Sinta o Scruff Eu estava só olhando O Fragli Que foi reclamou Nossa Tá ligado que está Nossa Está destacando mesmo Eu tinha dois Pokémon Que destacavam Mas, ah Eu estava perdendo Pelos poderes Eu confio Boa Sai daí O cara botou um Sep Tá Ai, velho É Dragão, é verdade Ele não é mais Se você não me engana É assim Nossa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não O Chará Põe Yes Nossa Finalmente Quanto tempo Né, Chará Nossa Mas é verdade Eu estou feliz por ele Que ele não ganhava Faz tempo Vamos ver Você, Trevinho Vamos Vamos lá Vai Ah, mano Não gostei Ganhei uma Finalmente Vai 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 Você vai dentro Viu Vai Blaze Não lembra Que o Blaze Do Trevor É, mano Vai Acho que ele Esse Spore Nossa Nossa Ainda bem que eu derrotei Esse bicho rápido, mano Se foi de novo Meu caralho Spore afeta, será? Beba Mais aí Eu nem sei, mano Tipo, o Blaze Do bicho, né? Vai Qualquer coisa Vai O cara Já assistiu, mano Já O cara Já assistiu Eu nem sei Que debaixo ele é, mano Acho que agora Eu ganho, hein Será que Eu vou descontar O Fissure E decidir Não foi Sabe por que não? Por que? Eu tô acostumado já Tô acostumado já Tá acostumado, é? Se fosse sem Fissure Seria pior pra mim Por que seria pior? Porque seria uma Derrota mais justa Entendeu? Quando é ShareCode Ah, é ShareCode Já sabia que era dessa ShareCode Ah, é ShareCode Já sei que vai É funcionado Ah, é Deixa eu clicar em Take Tudo isso, Jiquinho Que o Trevinho Ele acertou Cinco ShareCodes Num dia que você não tava É Fissure Fissure, na verdade O Fissure É que eu prefiro participar Pro Trevor Será, vê o vídeo lá É acertando o Shine Será Ele acertava tudo no celular, mano Não, não Mas sabe o que? O que? Ele via tudo no celular Shine E acertava tudo Certeza Que vê, tava se chorando Certeza Não, não Teve uma hora que ele perdeu a linha Aí ele falou É roxo Aí o Shine era azul Tá ali Deixa eu pegar Esse cara, mano Sabe qual é o nome disso? Protagonismo Poder do Protagonismo Qual foi o bom que vocês mais curtiram fazer? Tipo, você achou o mais forte Mano, eu acho que o mais curti foi o Hillabum Eu não gostei do seu Hillabum Eu gostei Sabe quantos ataques ele tem? Que que ele tinha, Jiquinho? Sabe quantos ataques ele tem? 315 Editou Mano, daí tipo, eu fiz a estratégia Eu usava o Powerpoint Que ele aumentava o meu ataque Aí eu usava o Sacred Sword E o Vcreate Que era físico Editou Certeza Se eu entrar aqui na pastinha do Pixel Eu montar editado Vem, vem Vem, vem Vem Não valeu Tá ligado É que isso aqui É episódio filler Tá ligado? É filler sim Aham, deve ser Deve ser filler Só vou colocar a parte que eu ganhei no Trevor Tá ligado? Ah, ainda ganhei Relaxo Ainda ganhei Relaxo Comenta aqui embaixo, rapaziada Qual pokémon vocês mais curtiram? Beleza, mano? Caralho O que? É tipo aquele marrante que você ganhou e o ovo cortou? É, o ovo cortou Ai, você não ganhou aquele marrante Eu ganhei e o ovo cortou, mano O cara não gostou do final, mano Mano, era um dia do novo, eu esqueci Ué, daí? Não ganhei Não ganhou aquele marrante Qual é o que você pode provar que eu não ganhei? Qual que você pode provar que ganhou? Não posso, mas se eu tô falando eu ganhei, ganhei Se quiserem o vídeo dos pokémons lendários trocados, mano Clica aí no botão de gostei Que, mano, vai ser muito da hora fazer, beleza? Então até o próximo vídeo Amo vocês Tchau Tchau Tchau